Funcionários do Banco do Brasil, BASA e Caixa Econômica Federal entram em greve por tempo indeterminado a partir da meia-noite desta sexta-feira, dia 13. Funcionários do Banco do Brasil, BASA e Caixa Econômica Federal entram em greve por tempo indeterminado a partir da meia-noite desta sexta-feira, dia 13. Os bancos privados e o Banpará continuam funcionando normalmente. A Caixa decidiu pela paralisação em Assembleia Setorial Virtual, realizada na última segunda-feira, com aprovação de 91% dos votos. No Banco da Amazônia, a Assembleia Virtual ocorreu no domingo, dia 8, registrando 66% de aprovação. Os servidores dos três bancos estatais rejeitaram as propostas de acordos coletivos específicos de cada banco. O objetivo da greve da Federação Nacional dos Bancos é o reajuste de 4,64% para os salários dos servidores e funcionários em 2024, além de um aumento de 15% no piso salarial do próximo ano. A paralisação poderá afetar a operação das agências, o que pode causar transtornos para os clientes que precisam dos serviços bancários, com a limitação dos atendimentos, atrasos em transações e dificuldades para acessar os serviços. Obrigado. Obrigado.